Olá a todos! Cidadão Lagoa Matense se enforcou hoje quinta-feira pela manhã na cidade de Lagoa do Mato Maranhão. A Natal investiga falhas no serviço de operadora de telefonia móvel e internet na Grande São Luís. TRS solicita envio de trocas federais para 86 cidades do Maranhão durante o segundo turno. Correios de São Paulo vão leiloar na segunda 41 mil itens de bijuterias e brinquedos a celulares. Confira lojas e como participar. Classificado a esteve Lagoa Digital. Aqui você divulga sua loja e seu empreendimento. Em instantes aqui no LD Notícias. Drogaria São Francisco. Sua saúde em primeiro lugar. Bonificadora que delícia. E comercial Pereira. Magazine Floriano. Móveis e eletrodomésticos. Trilha do Cevejinha. Eletrolacente. Elegância e economia para o celular. HR Multimarcas. Nossa marca é seu estilo. Avenida Jaci Saraiva. 140 Centro Lagoa do Mato Maranhão. Varedão das Carnes. Onde você encontra carnes de qualidade e um bom atendimento. Cidadão Lagoa Matense se enforcou hoje quinta-feira 20 pela manhã na cidade de Lagoa do Mato Maranhão. O senhor cidadão de Lagoa do Mato Maranhão, Antônio Reinaldo, filho de Dico Cruz, se enforcou em sua residência situada na Avenida São Francisco, no centro da cidade. Ainda não se sabe o motivo da morte. Fica aqui nossas condolências aos amigos e familiares. A Anatel investiga falhas nos serviços de operadora de telefone e móvel e internet na Grande São Luís. A Agência Nacional de Telecomunicações está investigando as constantes falhas na prestação de serviços por parte da operadora Vivo na Grande São Luís, que abrange a capital e a cidade de São José de Ribamar, Raposo e Passo do Lumiar. O TRE solicita o envio de tropas federais para 86 cidades do Maranhão durante o segundo turno. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão solicitou o envio de força federal para 86 municípios maranhenses durante o segundo turno das eleições de 2022. O pedido foi apresentado pelo Corregedor Eleitoral José Luiz Almeida e aprovado por unanimidade pela corte do ETRE. Caso seja aprovado o pedido, o TSE encaminhará a solicitação para o Ministério da Defesa, órgão responsável pela administração das Forças Armadas. Correios de São Paulo vão leiloar na segunda 41 mil itens de bijuterias e brinquedos a celulares. Confira lotes e como participar. Os Correios vão leiloar na próxima segunda-feira, 24, em São Luís, 41 mil itens que não puderam ser entregues aos destinatários após várias tentativas de entrega sem sucesso e que esgotaram os prazos para reclamação. A lista de produtos inclui roupas, utensílios de casa, celulares e acessórios, peças para veículos, bijuterias, livros e brinquedos. Os itens vendidos são classificados como refugio, ou seja, aqueles que não foram reclamados por destinatário ou remetentes e que ao prazo de direito a reclamação prescreveu. As regras foram estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Classificados TV Lagoa Digital. Aqui você divulga sua loja e seu empreendimento. Rifa de um lote de terra residencial no bairro Caraíba. Valor do ponto R$ 50,00. O sorteio será pela Loteria Federal. A medida do terreno é 10 metros de frente por 25 metros de fundo. Interessados falar com o nome Ribeiro. Celular 98421-2270. Ficamos por aqui e até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. Neste mês, nas lojas Eletroacente e mais, parcelamos-se até doze vezes no crediário ou nos cartões de créditos. Produtos com até cinquenta por cento de desconto. Lojas Eletroacente, na Avenida Jacin Saraiva, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Alô, cidade! Procurando bons preços, roupas bonitas de qualidade? Achou! Aqui na HR Multimarcas, trabalhamos com pedidos das básicas às peruanas. Modelos selecionados, lançamento, polo, reserva, lacoste, oscle, etc. Preços de vinte e cinco a cento e sessenta reais. Lançamentos de calçados, várias marcas e modelos. A HR Multimarcas, sempre de portas abertas para melhor lhe servir, no horário de oito às vinte horas. De segunda a sábado, HR Multimarcas, nossa marca é seu estilo! Avenida Jaci Saraiva, cento e quarenta centro, Lagoa do Mato Maranhão. Já pensou em trocar ou botar os povos de sua casa? Então não perca tempo! Corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano! E veja o que temos de melhor para a sua casa! Temos racks, geladeiras, estantes, sofá, televisores, de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da Oi! Temos banquinho, liquidificadores, fã, lacasal e solteiro, mesa de vidro e de mármore e muito mais! Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando! Loja Magazine Floriano! Localizada na rua Anacleto Madeira, número dez, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Atenção Lagoa do Mato e região! O lugar certo para você comprar sua carne de qualidade é no Varedão das Carnes! Carnes de qualidade, o menor preço e um bom atendimento! Venham conferir nossas ofertas especiais em carne bovina, carne suína, frango, frios, congelados, bebidas, verduras, mantimentos para churrascos, essas e muito mais ofertas para você! Só no Varedão das Carnes, rua Cedro, centro, Lagoa do Mato Maranhão. Contato 984-79-2238 e 984-66-3009. Varedão das Carnes, carnes de qualidade e um bom atendimento! Panificadora que delícia! Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos! Tudo e geram os alimentícios para você, dona de casa! Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade! E diversos tipos de salgados e muito mais! Panificadora que delícia! E comercial Pereira, sempre servindo melhor! Trilha do Cervejinha! Trilha do Cervejinha! Tudo e lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado! Venha! Traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade! Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada! E muito mais! Venha nos fazer uma visita hoje mesmo! Trilha do Cervejinha! Bem no centro da cidade! Dígitos, informática e comércio! Temos relógios originais masculino e feminino, teclados, mouses e caixinhas de som, pendrives de 16, 32 e 160 gigas! Óculos de sol masculino e feminino, Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato Maranhão! Dígitos, informática! A pioneira da cidade! Música